da Alemanha, bom salto, salto válido veja mais uma vez o salto de Haif, tem bandeira da torcida alemã pra ele aqui você viu a linha do recorde mundial, chegou bem a tábua, tinha ainda mais 10 centímetros pela frente aqui no Sport TV você acompanha o salto em distância direto de Moscou, Haif com um bom salto, vamos aguardar a marca do Haif 8-18, primeiro colocado no momento agora é a vez de Menkov com todo o apoio da torcida em Moscou representando a Rússia, Aleksandr Menkov brigou no passado com Duda pelo título mundial em dó foi longe também, foi longe e valeu série começa forte corrida perfeita, saindo muito do chão fechando o salto e olha que nem tábua pegou hein, Vim ele acabou como bronze do mundial em dó do ano passado Menkov tem apenas 22 anos 8-14, segundo lugar pra ele Li é a vez de Jinze Li momento do chinês em relação ao equipamento, Lauter, por que ele usa essas mangas? se é pra melhorar a aerodinâmica na hora do, durante o voo, pode ser até aceitável, mas é um requinte né, não sei se válido, sinceramente não sei se é válido eu acho que aí é mais querer mostrar o patrocinador viu salto válido, salto válido para o Li tem mais duas oportunidades de botar o logo do patrocinador tinha ainda 16 centímetros pela frente na tábua chinês Li saltando aqui em Moscou voando espalhando areia pra todo lado 7h79, quinto lugar pro Li no momento estamos acompanhando o Duda e agora o líder do ranking o momento de Rivera, Luiz Rivera tem 8h46 no ano ele é chamado de Canguru Mexicano vamos ver agora o salto do Canguru Canguru Mexicano está com 26 anos a vez e o momento de Luiz Rivera perto de oito um pouco distante da primeira posição pra eles no momento o importante é ficar entre os oito primeiros depois começa a história de verdade os grandes saltos devem vir a partir do terceiro lembrando que esses oito primeiros que foram pra final se já saltaram os primeiros três saltos numa marca muito boa já conta como na final não zera não eles levam os três primeiros mas você ganha outros três saltos outras três possibilidades é óbvio que conseguiu um salto muito bom já temos alguns saltadores sendo bem é óbvio que você pode ser campeão mundial no primeiro salto começou muito bem essa primeira fase dessa final 8,18, 8,14, 9, 8,9 vamos agora para a semifinal dos 200 Bolt, 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 só da Bolt recorde mundial, recorde do campeonato o primeiro do ano Alex Quinones, Gordon, Weir, Nadu, Mitchell, Hortelano, Vico, Williams os oito balizados e trazendo nessa série a impressionante marca de 19,79 do jamaicano Aaron Weir Curtis Mitchell tem 19,99 Bruno Hortelano da Espanha sendo apresentado nesse momento ele tem 20,47 aí Vico 20,30 Bolt vem para a pista no Sport TV você não perde nada um show de transmissões com André Domingos, com Lauter Noteira com Bruno Cortes, com Thiago Maranhão Delano Williams da Grã-Bretanha no ano 20 e 27 daqui a pouco tem Bolt para você no Sport TV vamos com Bolt, vamos com Duda vamos com todas as provas com todos os momentos de emoção aqui de Moscou Bolt tem um recorde mundial de 19,19 André série já para 20 e 15, 20 e 0 alguma coisa os dois primeiros de cada série entram e teremos outros dois entrando por tempo são três séries semifinais totalizando assim os oito da final duelo interessante, Mitchell e Weir vem para 20 e baixo, muito baixo no ano Bolt correu para 79,73 em Paris no dia 6 de julho estamos na sexta-feira até domingo mas vamos nessa, vamos acompanhando as grandes esferas tem Bolt hoje, tem Bolt amanhã e tem Bolt domingo aí Vicô Vicô da França na raia número 7 Alex Quinhones na raia número 1 atleta do Equador Lalonde Gordon de Trini da Itobago raia número 2 Weir da Jamaica na raia número 3 Jeizu Manduro representando a Noruega a raia número 4 Kurt Mitchell vem na 5 Hortelano na 6 vamos agora para a largada primeira semifinal dos 200 Williams e Vicô nas áreas 87 tenta uma largada muito forte brigando pela primeira posição Kurt Mitchell dos Estados Unidos ao lado de Nindur o jamaicano Gordon bem forte vamos ver quem vai levar Mitchell levando com 19,98 vento zerado Kurt Mitchell dos Estados Unidos fazendo seu personal best a sua melhor marca curva excelente do americano o Weir não largou nada bem teve que fazer coisa de recuperação e com isso ele se desgastou muito ele vim quase assumindo a liderança ali pela raia 3 o jamaicano se travou enquanto o americano o Mitchell pela raia 5 passeou mesmo assim o Weir chegou na segunda colocação garantindo classificação para a final Curtis Mitchell se classifica 19,97 e o Williams o amigo do Bolt correu na raia o Bolt sorriu na série do Bolt ele estava feliz da vida vamos ver a posição do Williams sétimo colocado sétimo colocado do Delano Williams o amigo do Bolt 20,61 ele correu muito fraco para aspirar a uma vaga na final vitória de Curtis Mitchell dos Estados Unidos veja aí o americano olhar fixo para a linha de chegada ele solta a respiração grita comemora ótima vitória de Curtis Mitchell bate no peito bate com força e correndo muito forte fazendo uma série 100% Bolt estará na próxima série daqui a pouquinho o Mito o Mito usa em Bolt você vê aqui o Williams o amigo do Bolt o britânico uniforme da Grã-Bretanha branco aqui à esquerda no vídeo chegando na sétima posição apenas ele só chegou na sétima porque o Lalonde Gordon praticamente desistiu no final aí a chegada do primeiro colocado Curtis Mitchell lindas imagens para você a câmera muito lenta trazendo o olhar fixo a respiração a explosão a força de Curtis Mitchell comemorando grande prova grande tempo nitidamente está muito satisfeito Mitchell Weir os dois primeiros melhor da carreira como o André falou para o Mitchell e o Nidur da Noruega melhor da temporada Daqui a pouquinho tem Usain Bolt Bolt correndo na ré número 4 melhor do ano para ele dezenove e setenta e três e na vida dezenove e dezenove Johan Blake tem o segundo melhor tempo da história com dezenove e vinte e seis Blake está oficialmente machucado Blake não veio Michael Johnson no terceiro tempo da história com dezenove e trinta e dois Pult Tyson Gay tem o segundo tempo do ano com dezenove e setenta e quatro Tyson Gay punido por doping não veio o Weir tem o terceiro tempo do ano com dezenove e setenta e nove nós falamos do Weir vamos mostrar um detalhe nós achamos algo na mão do Weir olha só a pulseirinha do Brasil vem aí Rio 2016 Brasil Jamaica legal demais hein coisas do Sport TV câmera especial Sport TV o Sport TV acha os detalhes acha o clima do Brasil acha a cara do Brasil vem aí Bolt tá esperando o que esperando o que dele André olha tô esperando mais um passeio eu acho que o que o Bolt um momentinho só André porque o Bruno tá chamando tô aqui com o Williams né a gente lembra muito dele por causa de lá de 2011 contamos essa história né que ele venceu o campeonato de escolas da Jamaica você pode lembrar do champs que você estava lá que você venceu em 2011 isso foi há dois anos eu tava no campeonato de garotos 200 metros foi legal lá sim eu lembro você imaginava que você estaria aqui no campeonato mundial com o Wilson? não realmente não realmente estou chamando você ok obrigado tá me chamando mesmo Bruno o pessoal tava me chamando porque quem passou aqui foi o Igor o jamaicano que a gente ia conversar com ele sobre essa pulseira brasileira mas ele já afirmou aqui pro nosso produtor o Igor Tavares que fala depois agora não tá bom vem aí Bolt na ré número 4 prossegue André por favor Bolt vai ser mais um passeio dele ele vai brincar de correr claro com todo o respeito aos seus adversários vem numa grande forma vem querendo ouro novamente aqui e é o grande favorito disparado nesse mundial aí o japonês Izuka Izuka correndo na ré número 1 e o Japão que vem formando grandes velocistas já tem um bom tempo hein vamos mostrar o Duda rapidinho ao vivo Karol Zalevski sendo mostrado vamos com o Duda vamos com o Duda ao vivo vamos de Brasil Sport TV com câmeras especiais acompanhando tudo pra você agora é a vez do Duda segundo salto daqui a pouquinho a gente volta com o Bolt agora o momento é do Brasil o momento é do Duda vem para o seu segundo salto ganha boa velocidade está veloz o Duda lá vem ele segundo salto do brasileiro passou de 8 queimou de novo queimou de novo começa a ficar complicada a situação do Duda com dois saltos queimados e dessa vez queimou muito a gente vai ter que fazer um salto conservador o problema é que um salto muito conservador aqui pode não levar os 8 primeiros tem que ser no máximo de 8 camadas senão ele passa Duda no momento delicado vamos com o show é a hora do show Bolt Bolt da Jamaica a fera está na pista todo mundo de olho Livermore mais um jamaicano Jason Livermore da Jamaica na raia número 5 vai correr ao lado do Bolt Adams na raia número 7 Isaiah Young dos Estados Unidos raia número 8 o Young tem na carreira 1986 você ligado no Sport TV com Bolt é momento do show é momento de acompanhar com muita atenção ele está no telão ele sabe ele já se viu silêncio calma o comandante pediu silêncio segunda série semifinal dos 200 o recorde mundial é de Bolt com 19-19 no campeonato 19-19 Bolt voou em Berlim no ano em Paris ele correu para 19-73 momento de fé sempre o mesmo vamos com Bolt nos 200 aí a largada dos 200 Bolt largando na curva conservador tranquilo Bolt vai brigando pela primeira posição Livermore vem ao lado do Bolt já não consegue ficar ao lado dele não Bolt na primeira posição sempre lembrando que os dois primeiros se classificam Bolt Bolt olha para ele os dois passam praticamente juntos em 2013 Bolt na primeira posição passou rindo passou brincando brincando ele se diverte ele curte cada segundo e são poucos segundos cerca de 20 olha impressionante o que o Bolt está fazendo aqui nos 90 metros ele já soltou toda a prova ele já veio brincando já veio controlando olhando nesse exato momento aí passando na linha amarela ele já já soltou a prova já relaxado rodando as passadas ele vai dar uma olhada para o jogo do Ana vamos lá garoto vem comigo vem que dá a diversão continua né ele não largou bem foi conservador demorou muito o tiro de largada ele ficou tranquilo lá esperando depois do tiro de largada saiu ele passa rindo passa sorrindo passa